Olá, muito bom dia para você em Manaus, são 10 horas e 2 minutos, o Boletim Tempo está no ar. A gente começa o Boletim de hoje falando de mais uma execução por acerto de contas que foi registrada na capital. Um homem foi morto dentro da casa dele na comunidade de Santo Inês, zona leste da cidade. Ele dormia quando três homens encapuzados invadiram a casa dele. Quem conta tudo para a gente é o Valdir Adriano. Bom dia, Valdir. Pois é, Bruno, esse crime aconteceu por volta das 3 horas e 45 minutos dessa madrugada aqui na Travessa G, que fica na comunidade de Santo Inês, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. A vítima de 31 anos, identificada como Enderson Feitosa da Silva, foi alvejada a tiros dentro da própria casa. Segundo informações dos policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a sua ocorrência, a vítima estava dormindo quando homens, até o momento não identificados, entraram aqui na casa onde ele estava e alvejaram com três tiros. Os tiros foram letais para eles. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito quando eles chegaram. O corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde aguarda a liberação de familiares para o velório. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga esse crime, mas até agora não tem pistas de quem sejam esses atiradores que fugiram logo depois de matar esse homem de 31 anos, que já tinha saído daqui dessa casa, mas voltou depois de um certo tempo afastado. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Que absurdo. Obrigado, Valdir. E em Parintins, a polícia procura um homem suspeito de manter em cárcere privado uma adolescente. Ela também foi estuprada pelo acusado várias vezes. Quem conta essa história para a gente é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bruno, a polícia de Parintins está atrás de Livelto Ferreira Mendonça. A idade ainda não foi revelada. Ele é acusado de ter mantido em cárcere privado e estuprado uma adolescente. O Boletim de ocorrência foi feito pelo pai da vítima na Delegacia da Mulher. Ele pediu para não ser identificado. Ele relatou à autoridade policial que Livelto Ferreira Mendonça, este rapaz que aparece nesta foto, teria mantido a sua filha, uma adolescente em cárcere privado, e a estuprado várias vezes. Segundo a vítima, depois de estuprá-la, Livelto teria tentado matá-la esganando a mesma. A polícia de Parintins está à procura do acusado. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. E ontem começaram a ser ouvidas as testemunhas do caso Sotero, delegado acusado de matar um advogado e ferir outras três pessoas em uma casa de shows aqui na capital. Vamos ver como foi esse primeiro dia. Foi na primeira vara do tribunal do júri. A audiência de instrução durou mais de três horas. O delegado Gustavo Sotero pôde acompanhar os depoimentos. Na saída, ele preferiu não falar. Delegado, você tem alguma coisa a dizer nesse... Gustavo Sotero é acusado de matar o advogado Wilson Justo Filho e ferir outras três pessoas em novembro do ano passado em uma casa noturna de Manaus. A viúva do advogado, Fabíola Oliveira, foi ouvida na primeira audiência. Ela também ficou ferida naquela noite. Ao todo, são 13 testemunhas, entre defesa e acusação. Foram ouvidas quatro testemunhas. Um policial militar que atendeu a ocorrência, dois seguranças da casa noturna e uma pessoa que ajudou a socorrer dois feridos. Serão ouvidos delegados e escrivães que atenderam o caso. O réu também deve ser ouvido nesta quarta-feira. Gustavo Sotero vai se autodefender. Ele vai ser interrogado. Esse é o momento alto dessa primeira fase. Então, todas as circunstâncias, todas as dúvidas, todas as apurações pendentes, elas serão esclarecidas amanhã por ocasião do interrogatório. Ele não saiu para buscar esse resultado. Ele não buscou esse resultado. Infelizmente, isso ocorreu. Ninguém queria que isso tivesse ocorrido. Se todos os depoimentos que ainda restam forem colhidos, a justiça estadual deve então decidir se o delegado Gustavo Sotero vai ou não a júri popular pelo assassinato do advogado. Inclusive, a repórter Marqueuzzi Pereira acompanha esse segundo dia de audiência. Os trabalhos estavam previstos para iniciarem às 9 horas, mas ainda não começaram. Outras informações daqui a pouco no programa Agora. E você precisa ficar atento na hora de comprar carne, viu? Olha só essa denúncia. A Delegacia do Consumidor descobriu uma casa que armazenava mais de 5 toneladas de carne estragada, que seriam vendidas em pequenos comércios. Foi em Flores, na zona centro-sul da capital. A carne estava guardada nesta casa. Ela era usada como depósito. É onde eles embalavam para vender em pequenos comércios da redondeza. Tudo estava estragado e com muitas moscas. As carnes eram guardadas nessas caixas sem nenhuma higiene. Um risco para os consumidores. Segundo informações da polícia, foi através de denúncias do Forte Odor na rua que a Delegacia do Consumidor conseguiu chegar até o local. O estabelecimento tinha diversas câmeras para burlar a fiscalização. Tudo para dificultar o trabalho da polícia. Cerca de oito funcionários trabalhavam no local. O responsável, identificado como Alain Marcel Ferreira, de 28 anos, foi preso e outras duas pessoas detidas para prestar esclarecimentos. As carnes eram preparadas, embaladas e tinham datas de validades adulteradas. Certamente a carne era comprada com valor menor, era lavada, era amaciada e posteriormente lacrada com nova data de validade, apesar de estar vencida, para revenda para os mercados pequenos dos bairros. O material foi apreendido e descartado no lixão. Já o responsável foi autuado e mutado, além de ser indiciado pelo crime contra a relação de consumo. Já pensou um negócio desse? Você já percebeu que o preço da gasolina ficou mais barato nas últimas semanas? É que as distribuidoras estão repassando combustível por um valor menor para os donos de postos. Mas a previsão é de que a gasolina volte a ficar ainda mais cara no mês que vem. Nos postos de combustíveis de Manaus, é possível encontrar gasolina de R$ 3,89 a R$ 4,36. A diferença dos preços está muito baixa, na verdade. Você vê R$ 0,10, R$ 0,15, não é algo tão diferente assim, não. Na verdade, parece que todos os postos combinam os preços até, dá essa impressão. Por que acontece isso, né? Um posto é um valor e nos outros diminui, aumenta com muita facilidade. Apesar de confusos, os motoristas se sentem aliviados. Depois de vários reajustes para cima, o preço da gasolina quase chegou a R$ 5,00. Com o preço do combustível quase R$ 4,50 e agora R$ 3,89, uma boa diferença. Eu antigamente botava um tanque com um certo valor de R$ 30,00. Eu conseguia encher o tanque e dava para rodar pouco mais de uma semana. Hoje a gente não consegue encher o tanque com o mesmo valor. A justificativa da Petrobras em reajustar os preços dos combustíveis é a oscilação do mercado internacional. Dessa vez, a redução da gasolina foi porque as distribuidoras estão repassando o combustível por um preço bem menor para os donos dos postos. Há um ano que ela mudou essa política dela, então ela acompanha o mercado internacional, a mudança do dólar cambial. Então tem vários fatores que ela mexe para cima ou para baixo. Outro motivo da redução no preço da gasolina foi a queda nas vendas nesse período de férias escolar. O que obriga os empresários a baixarem os preços para atraírem os clientes. Com a falta do carro, falta o cliente no posto. E o dono do posto busca, junto às companhias de petróleo, um desconto para poder passar ao consumidor. É uma forma de atrair o novo cliente, atrair que o cliente continua e abastecendo. É, mas essa baixa no preço da gasolina ainda não pode ser comemorada. A previsão é que no próximo mês o valor volte ao patamar normal. Não acho certo isso. Eu acho que ela tem que estar num valor justo, entende? A todo momento justo. E esses aumentos, eles têm que ser pontuais. Ela foi certa, valor justo, né? Às 10h50 é hora do programa da comunidade, o agora. E ela já está pronta no estúdio do programa, Márcia Lasmar. Muito bonita hoje, hein? Como sempre, né? Tudo bem? Bom dia, Márcia. Bom dia, Bruno Fonseca. Muito obrigada. Um ótimo dia para todo mundo aí do Boletim que está acompanhando as notícias de hoje. Daqui a pouco, às 10h50, a gente tem o programa agora. A gente vai lá para Iranduba trazer a ronda policial. Um homem foi morto lá em Iranduba, região metropolitana de Manaus. Ele estava entrando num carro quando foi surpreendido por alguns homens que, armados, fizeram vários disparos contra ele. E ele acabou sendo assassinado no local. Caiu morto ali no local. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. E a gente vem aqui para a cidade, vem para Manaus, lá para o bairro da Glória, onde um outro homem também foi executado. Ele era conhecido como Naruto. E ele estava com um grupo de amigos quando foi abordado por outros homens e que também o mataram. Foram vários disparos na cabeça e no ombro desse homem, que é conhecido como Jonathan Wagner Farias, chamado também de Naruto. É destaque de polícia que a gente vai trazer, ainda aqui na capital, aqui na cidade, a gente vai trazer também a denúncia de pessoas que estavam tentando ser atendidas no hospital e pronto-socorro Delfina Aziz, que fica ali na zona norte da cidade. Você está acompanhando as imagens aí? Eles estavam desesperados, chegaram lá, idosos, ficaram horas esperando por atendimento. E era uma dificuldade danada para que eles fossem atendidos. É destaque que a gente vai trazer no nosso programa da comunidade. Hoje também tem o Na Minha Casa Agora com o Emerson Santos, que vai lá para o bairro Santos Dumont. Fica ligado aí que ele vai visitar o Santos Dumont. Vai entrar nas casas das pessoas, fazer aquela festa. Tem Agora Com Você também, mas o rosto vai ser mostrado hoje no nosso programa da comunidade. Tem Segredo do Cofre, ou seja, recheado de premiação, contando com a sua participação, você que é telespectador do programa. Um ótimo dia para você. Daqui a pouco a gente se vê, Bruno. Obrigado, Márcio. É bom programa para toda a equipe, viu? Obrigada. O Boletim Tempo fica por aqui. São 10 horas e 13 minutos. A gente volta a se encontrar amanhã na SBT Amazonas. Um excelente dia para você. E aí